Inicialmente, boa tarde a todos, eu sou Jamil Haddad e junto com o Renato nós vamos apresentar aqui o trabalho que desenvolvemos relativo ao plano decenal de eficiência energética. Quero também inicialmente agradecer ao convite formulado, agradecer aqui a todos que estão presentes, inicialmente a Rita, ao Fernando, a quem me precedeu aqui, quem falou anteriormente também, muito obrigado. E a todos vocês que estão representando as empresas de saneamento, muito obrigado por essa oportunidade. Bem, esse trabalho de plano decenal de eficiência energética, ele foi composto de vários módulos, vários produtos, e nós desenvolvemos esse trabalho. Então, esse plano decenal de eficiência energética, ele teve vários produtos, aqui está a relação desses produtos, foram no total 11 produtos, todos eles vocês podem acessar através do site que eu estou indicando aí, o link de acesso, que é da Eletrobras, porque ele foi feito no âmbito do PROCEL, do Programa de Aplicação de Recursos do PROCEL, né, o Plano de Ação do PROCEL, e esse que eu vou falar para vocês é o produto 4, que são propostas de novas ações no setor público, onde nós detalhamos as ações de eficiência energética, propostas de ações, né, tanto no setor de iluminação pública e no setor de saneamento. Então, o link está aí, e depois vocês poderão ter acesso a essa apresentação, tá, e poderão baixar todos os relatórios, todos os arquivos que nós entregamos ao PROCEL. Esse trabalho, ele foi desenvolvido, como eu falei, no âmbito do PROCEL, da Eletrobras, né, e foi desenvolvido pela Ix, que é uma empresa de consultoria, né, estudos e projetos, onde nós, no caso eu, Jamil Haddad, representando o Exen, que é o Centro de Excelência em Eficiência Energética, e o Renato, que representa aqui uma empresa que trata de eficiência energética, particularmente na área de saneamento, que é só isso, né. Bem, vocês estão vendo aí na tela, é o final desse trabalho nosso, né. Se eu fosse resumir todo o trabalho em um slide ou em dois slides, esse seria o primeiro slide, ou seja, o que vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo a projeção de 2019 a 2029, por isso que é um plano decenal, né, das projeções da economia de energia, né, valores aqui em gigawatt-hora, no total, né, a evolução deles, na primeira coluna, né, desde 2019 até 2029, mas ele passando o que nós chamamos de programas e políticas vigentes, tá, e aí nós colocamos as principais políticas vigentes no país, que é o próprio PROCEL, o PE da ANEL, né, o Programa Brasileiro de Etiquetagem, outros programas e políticas governamentais que existem, né, dos diversos setores, isso aqui não é só, não é apenas o saneamento, né, e também outros programas, né, e políticas que nós sugerimos que fossem acrescentadas, né, pelo governo, tá certo? Então, vocês podem estar vendo aí que nós colocamos aí várias políticas, né, governo, leilão, etiquetagem, níveis mínimos de eficiência energética e assim por diante, né. Então, isso aqui é um resumo, tanto para o setor elétrico, como para o setor, para o uso de combustíveis, né, porque o plano decenal, ele não pega apenas energia elétrica, ele pega também os combustíveis, né, e, notadamente, a sua aplicação no setor industrial e no setor de transportes, né. Então, a mesma coisa foi feita aqui. Então, se vocês tiverem interesse, ao baixar todos aqueles produtos, né, vocês também vão achar, vão baixar o produto, os produtos finais, que é o 10 e o 11, onde ali vocês têm todo o relatório, todos os demais consolidados e também essas economias projetadas. Bem, o nosso interesse aqui, e o interesse de vocês, principalmente, é ver apenas o setor de saneamento, né. Então, eu vou passar a palavra agora ao Renato, que vai continuar a apresentação, e aí ele vai falar das ações dos programas existentes, ok? E depois eu retorno aqui à apresentação. Agora sim, obrigado, Jamil, boa tarde a todos, Rita, Fernando e demais participantes. Então, dando sequência ao diagnóstico das políticas existentes voltadas para a eficiência energética no setor de saneamento, a gente abordou esses seguintes programas, aos quais eu vou dar um destaque apenas nesses que estão grifados, né, o SNIS, o Interáguas, o Probiogás, eu não vou entrar nos detalhes deles, né. Dando início aqui, então, pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem. Para cada programa desses, vocês podem ver lá no material completo, foi abordado desde a governança existente até a proposta de estratégia para a implementação dos aprimoramentos que foram sugeridos. tratando do Programa Brasileiro de Etiquetagem, que é um programa do Inmetro, com foco especial em eficiência energética, todos nós conhecemos, de alguma maneira, o selo de etiquetagem, né, principalmente pelos equipamentos da linha branca, hoje já tem para veículos, e cada vez mais equipamentos são aí dotados de uma eficiência de desempenho. O objetivo dele é informar o consumidor dado sobre o consumo de energia daquele equipamento para que isso sirva de parâmetro na hora da compra, né, e também sinaliza uma competitividade entre os fabricantes para que eles, essa competitividade, instigue os fabricantes a produzirem equipamentos cada vez mais eficientes. No caso do setor do saneamento, isso tem uma participação importante nos conjuntos mostobomos, responsáveis aí de 70% a 90% em geral do consumo de energia nas empresas de saneamento. E o aumento do rendimento dos equipamentos é uma das principais ações de eficiência energética, seja pela modernização de equipamentos ou pelo ajuste de ponto de operação, ao final o que a gente quer é melhorar o rendimento desses equipamentos. E com isso, a etiquetagem, o aumento desse rendimento tem um grande potencial de impacto de economia de energia, como política de governo. No caso dos motores, a legislação já abrange motores de com potência de até 500 cavalos, e existe uma lei que obriga os fabricantes a terem um nível mínimo de eficiência energética dos motores elétricos trifásicos. No caso das bombas centrífugas, ela só abrange bombas do tipo centrífugas com potência de até 25 cavalos para motores trifásicos e 15 cavalos para motores monofásicos. Apesar do programa ser compulsório pelo Inmetro, ele ainda não tem uma lei que exija níveis mínimos de eficiência. Quais foram os pontos de aprimoramento? Lembrando que esse estudo tem sempre um olhar para 10 anos. Então, o que poderia melhorar em cada um desses programas? No programa de etiquetagem, uma melhor divulgação da etiqueta. Vocês que são do saneamento, muitos de vocês devem estar tomando conhecimento que existe uma etiquetagem de bomba hoje, até porque essa limitação de 25 cavalos. Essas informações, além de serem melhor divulgadas, precisam ser mais atualizadas. O próprio site do Inmetro não tem uma atualização frequente para mostrar quais fabricantes entraram ou quais fabricantes saíram de uma determinada classificação. Não há também mecanismos de fiscalização, exigindo mais e forçando mais dos fabricantes, importadores e comercializadores essa adequação à portaria do Inmetro. E também estudos de avaliação do impacto dessa etiquetagem, até para trazer mais inteligência de mercado e direcionar ações para o melhor resultado da economia de energia através da etiquetagem. Então, um outro programa que a gente abordou é o Procel Sanear. O Procel, que é um braço da Eletrobras, e dentro dele tem segmentos, indústria, Procel Indústria, Procel Edificações. E o Procel Sanear, que existe desde 1996, tem esse foco na conservação de energia do saneamento e que concebeu esse conceito de conservação hidroenergética. Todos nós sabemos o potencial que a redução de perda de água tem como medida de eficiência energética. Então, o Procel entendeu isso, abraçou esse conceito e com esse termo de conservação hidroenergética, desenvolveu ações, tanto na parte de economia de energia no saneamento, como também de redução de perdas de água. Então, tem como objetivo promover ações, incentivar o uso eficiente de recursos hídricos, inclusive com uma visão, às vezes, que a gente deixa de usar, mas a economia de água preserva também os reservatórios para a geração hidroelétrica. Já estamos entrando em uma nova crise hídrica de geração, tem esse viés também no impacto na geração e contribuir com a universalização dos serviços do saneamento. Ao longo da sua história, o Procel teve uma participação muito importante, o Procel Sanear, no setor do saneamento. Foram desenvolvidas várias ações muito importantes de capacitação, treinamento, incentivo de projetos de eficiência energética e diagnósticos, publicações técnicas, uma série de livros muito bons que foram publicados, e também através da Rede Lens, que é uma rede de laboratórios de eficiência energética e hidráulica no saneamento, que foram estrategicamente apoiados pelo Brasil, junto principalmente às universidades federais, mas também com faculdades particulares, com o objetivo de que cada um na sua região fosse um disseminador de conceitos e práticas e conhecimentos e serviços na área de eficiência energética do saneamento. Algumas publicações, tudo isso pode ser encontrado lá na plataforma do Procel, que é o Procel Info, recomendo fortemente procurar o material de saneamento, que são realmente bastante completos, bastante bons nesses conceitos. Mas, ao longo dos anos, o próprio Procel como um todo foi mudando a sua estrutura. Antigamente eram feitos convênios com fundações de apoio e essas realizavam os projetos. Atualmente, o Procel trabalha com o repasso anual dos recursos, gerenciado por o GCCE, coordenado pelo MME, que anualmente recebe contribuições de projetos no plano de aplicação dos recursos e depois executam aqueles projetos que foram aprovados. Então, desde 2018, através desse novo plano de aplicação de recursos, alguns projetos têm sido realizados, entre eles, alguns que são listados aqui. Essa reestruturação da rede Lens, não mais para serem laboratórios subsidiados pelo Procel, mas que sejam uma comunidade de prestadores de serviço e de reunião de encontro entre demandas e demandantes e profissionais que possam contribuir, tanto na parte de diagnóstico e projetos. Há um outro projeto voltado para a pesquisa de informações hidroenergéticas, de conceber, estabelecer uma linha de base de indicadores e também a eficiência energética no saneamento por meio de normas. É um material que, se não me engano, foi até um projeto sugerido no âmbito do Proeza, que vai ser executado voltando a atualizar e entender o potencial de contribuição das normas técnicas relacionadas ao saneamento. Um outro programa bastante conhecido, imagino, por todos aqui, que é um programa de eficiência energética da ANEL, que é coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica e, através das chamadas públicas de projetos das distribuidoras de energia, aqueles clientes dessas concessionárias podem submeter projetos e, no caso de saneamento, as empresas públicas entram com recursos a fundo perdido, enquanto nas empresas privadas, isso é feito através de contato de desempenho. Para nós, do saneamento, é um desafio adicional, devido a essas particularidades, quem já exercitou calcular uma RCB, todas as ações, possíveis ações de eficiência energética devem ser convertidas na melhoria de motores. Isso, às vezes, traz alguns detalhes bastante técnicos, alguns que devem ser feitos, e isso dificulta um pouco o setor de saneamento, como a Rita citou anteriormente, que a própria medição e verificação exigida pelos programas de eficiência energética da ANEL tem todo um conhecimento específico, uma normatização específica. O PROESA trouxe uma importante contribuição nesse sentido, ao criar o guia auxiliar dos procedimentos da ANEL, que realmente trouxe uma luz dentro do foco do saneamento na elaboração desses projetos. devido a essas particularidades do setor, a nossa sugestão dentro do plano decenal de eficiência energética é a maior participação das empresas de saneamento, principalmente através de uma chamada de projetos prioritários do setor de saneamento. A ANEL já abriu, por exemplo, projetos prioritários na substituição de motores, projetos prioritários para a iluminação pública. A nossa sugestão é que seja aberta uma chamada específica para o setor de saneamento e a partir da discussão com os vários interessados, quais seriam essas características particulares, talvez de medição e verificação, talvez de ações de eficiência energética, é importante a questão da gestão energética, a implementação da ISO 50001. Então, a ideia é que tenha uma chamada específica para o setor de saneamento. O próximo programa é o próprio PROESA, quem sou eu para falar sobre o PROESA, mas a nossa consideração dentro do plano decenal de eficiência energética é que atualmente ele é o principal programa no Brasil de promoção da eficiência energética no setor. E, como já foi citado na abertura, vários estudos, atividades, treinamento, capacitação, os vídeos que estão disponíveis nas redes, nas plataformas do PROESA, tudo isso foi, em alguns pontos, inédito para os operadores e para as agências reguladoras do setor. E qual seria o aprimoramento? Bom, o aprimoramento está na continuidade dessas atividades. A fase 2 agora está encerrando, mas essas boas práticas elas devem permanecer de alguma maneira dentro do setor brasileiro. Então, a questão das capacitações, da discussão, o seminário de eficiência energética, esse acompanhamento do PlanSabe, do SMIS e agora junto à ANA, dando esse suporte junto do novo marco legal, várias ações que o PROESA tomou ao longo desses últimos anos foram ações de sucesso. e eu imagino que o PROESA também tem essa preocupação e esse interesse de a gente permanecer com essas contribuições nesse momento, ainda mais nesse momento tão importante com o novo marco legal. Então, falando bem resumidamente, como o Jamil citou, todo esse estudo estar disponível na plataforma, esses foram o diagnóstico dos programas existentes. E como que a gente sugeriu que isso fosse implementado? Fortalecendo a discussão entre os vários agentes, com o Emetro, o Procel, a ANEL, o PROESA, a ANA, o Ministério do Desenvolvimento, todos esses atores devem estar envolvidos com essa importante linha que é a eficiência hidroenergética no saneamento e a ideia é que sejam feitas reuniões ou discussões entre esses diversos agentes para realmente implementar as diversas melhorias que podem ser feitas. na proposição de novas políticas e mecanismos, eu vou introduzir e depois vou devolver a palavra ao professor Jamil, foram propostas essas novas ações, a questão da etiquetagem de nível mínimo de eficiência energética para equipamentos, leilões de eficiência energética, eficiência energética digital, um sistema de informações de eficiência energética e instrumentos institucionais para promover a eficiência energética. Para cada mecanismo desse, o documento completo ele traz também desde a justificativa até formações de bases de dados para monitoramento da efetividade da implantação e o público alvo não se limita naturalmente aos prestadores de serviço dos municípios mas também a toda essa rede, toda essa cadeia de envolvidos desde empresas instituições universidades centros de pesquisa o saneamento envolve muito mais do que os prestadores de serviço além da população como um todo que é a real beneficiária desses do setor no caso das primeiras novas medidas por um momento pode aparecer até uma continuação mas na verdade é um é uma continuação da evolução histórica que vem tendo a questão dos conjuntos motobombas então a ideia é que é que o a etiquetagem de bombas que já existe que isso se torne lei que seja passada uma linha determinando um rendimento mínimo dos conjuntos motobombas e que bombas com rendimento abaixo desse limite sejam fiscalizadas para que não atuem mais no mercado e por outro lado também uma ampliação dessa etiquetagem como a gente viu as bombas abrangidas pela etiqueta são até 25 cavalos no âmbito de eficiência energética dos prestadores de serviço o grande consumo está nas bombas ainda maior então essas duas ações foram sugeridas nos próximos dez anos ampliação e também estabelecimento das leis dos níveis mínimos de eficiência eu passo agora então a palavra para o professor Jamil que vai comentar as demais as demais ações obrigado obrigado Renato vou continuar aqui ele falou dos novos mecanismos a ideia como vocês viram nós apresentamos dentro do PDF sempre a gente faz uma avaliação internacional das ações o que os outros países estão desenvolvendo nós não apresentamos aqui por causa do pouco tempo ok aí uma segunda parte além da avaliação internacional nós fazemos depois a avaliação no Brasil aí no Brasil tem dois momentos tem aquelas ações que já estão em andamento e o que pode ser feito para aprimorar essas ações que o Renato apresentou para vocês e uma segunda parte que são as ações novas ou novos mecanismos e depois ao final nós sugerimos um plano de ação para a implementação de todas essas ações tanto das melhorias das que já existem e dos novos mecanismos então o Renato acabou de falar para vocês o que pode ser feito para aprimorar as ações já existentes e ele começou a falar dos novos mecanismos ele falou de dois mecanismos e eu vou continuar agora falando da questão dos leilões bem nós observamos que e como é um plano decenal como o próprio Renato falou a nossa ideia não é olhar um ano dois anos a frente mas se olhar até dez anos a frente e nós achamos que um mecanismo importante é a questão dos leilões de eficiência energética e a justificativa de se implementar leilões de eficiência energética no setor de saneamento estão retratados aí na tela nós sabemos que as despesas de energia são significativas nesse setor nós partimos do pressuposto que a ANEL bem ou mal ela já tem uma experiência com relação a projetos de eficiência energética que são desenvolvidas pelas distribuidoras de energia elétrica nas empresas de saneamento existem modelos de leilões também em outros países que nós nos baseamos a ANEL vem tentando fazer um leilão ela não conseguiu fazer um leilão de eficiência energética em boa vista mas é uma primeira iniciativa ela já desenvolveu todo o ferramental dentro da agência para isso e nós achamos também como os projetos de eficiência energética eles podem envolver investimentos elevados então um mecanismo interessante seria a questão da aplicação dos leilões e por que isso? porque nós achamos também que além da ANEL usar os dinheiros os recursos públicos que estão lá no PE a fundo perdido para fazer esses projetos eu acredito que nós devemos dar um salto de qualidade e quantitativo passando para um passo que seria o mecanismo de leilões esse mecanismo de leilão ele está bem explicado lá no relatório e aqui não dá para a gente entrar em muitos detalhes nós partimos de dois modelos um leilão descentralizado que é esse que eu estou apresentando inicialmente onde o que chama descentralizado? é porque seriam feitos projetos pilotos inicialmente usando a próprio mecanismo do PE da ANEL de tal forma que você incentiva a distribuidora também a investir em eficiência energética e depois num passo seguinte você faria o que nós chamamos dos grandes leilões os leilões centralizados porque aí você podia partir de um modelo mais amplo como é feito hoje por exemplo com leilões de linhas de transmissão leilões de novas fontes de energia de geração mesmo de grande porte então nós achamos que a combinação do leilão descentralizado como projeto piloto e depois migrando para um leilão centralizado isso seria um bom mecanismo para alavancar a eficiência energética nesse setor nós apresentamos também no relatório o que nós chamamos de uma um roadmap que são todas as etapas para sempre implementar esses projetos então aqui não vai dar para ler mas a ideia é você escalonar em etapas até você começar com o leilão descentralizado e ir caminhando isso nesse caso são 11 etapas que nós apresentamos até você consolidar todo esse modelo e apresentamos também uma distribuição um cronograma disso ao longo desses 10 anos tá bom? bem e para o leilão de eficiência energética além disso que eu apresentei muito rapidamente aqui lá no relatório vocês vão ter avaliação do impacto regulatório dessa proposta indicadores que vão monitorar a efetividade da implementação desses leilões e também uma proposta de uma formação de base de dados para você monitorar essa efetividade então com isso a gente completa três novos mecanismos o quarto mecanismo novo que nós propusemos é o que nós chamamos de um sistema integrado de informações e eficiência energética é importante entender que o nome que nós demos aqui ele envolve não só atividade de saneamento mas ele é um sistema integrado para todos os outros demais setores o setor residencial o setor de iluminação pública de edificações e assim por diante então lá no relatório está muito eu acredito está mais bem explicada essa lógica de você conseguir alocar todas essas informações num único local num único locus e isso nós acreditamos que com esse sistema integrado de informações você vai contribuir para desenvolver eficiência energética e no caso do saneamento você vai ter muito mais informações além do que já se tem o CNIS é um bom é um ótimo sistema de informações é agregar inclusive informações que tem o CNIS também nesse sistema integrado de informações de eficiência energética inclusive fazendo um tratamento georreferenciado dos dados quando for possível ser feito isso certo? e outra ação que nós julgamos importante também que esse plan de senal ele pode promover dentro do setor de saneamento é você fazer a digitalização da eficiência energética e nesse caso você vai partir da digitalização no saneamento nesse caso que nós estamos falando isso vai envolver a questão de perdas de água a questão de dados de informação cadastro de gestão de ativos a questão de predição de eventos otimização de equipes quer dizer existem várias variáveis que você pode de alguma forma umas mais outras menos fazer migrar do mundo normal que nós conhecemos aqui para o mundo digital certo? a outra ação que nós julgamos também muito relevante para o sistema de saneamento é você implementar instrumentos institucionais que vão promover essa eficiência energética vocês estão vendo aí que nós temos no Brasil vários programas e projetos que atacam tratam da eficiência energética nesse slide vocês estão vendo nós começamos desde 84 no programa de etiquetagem que o Renato já apresentou e vamos evoluindo passando pelo PE da ANEL pelo selo de eficiência energética pelos níveis mínimos até chegarmos atualmente onde nós estamos que é a ação mais eficaz é o PE além do PE da ANEL é a questão do parque do PROCEL mas a questão é o seguinte o que nós desejamos no futuro essa é a pergunta que se faz como será a eficiência energética no futuro então a nossa proposta é que nós vamos partir de um modelo atual onde você tem vários programas que tratam da eficiência energética mas existe uma pedra nesse caminho é que ainda não temos um mercado autossustentável de eficiência energética nós reconhecemos que muitas das ações de eficiência energética são promovidas a fundo perdido ou por incentivos governamentais não se tem ainda um mercado autossustentável de eficiência energética e a nossa proposta nesses instrumentos institucionais é que você crie esse mecanismo que possa alavancar a eficiência energética e nós nos baseamos aqui em duas propostas que é a parceria público-privada e o contrato de desempenho de performance tendo como pano de fundo também o novo marco legal do saneamento essa proposta está mais bem detalhada lá também no relatório ok e para tudo isso que nós falamos aqui todas essas ações que eu acabei de falar nós também apresentamos uma estratégia de implementação um roadmap um cronograma impacto regulatório todos esses itens estão bem descritos lá no relatório além de então dos aprimoramentos dos programas existentes e além dos novos mecanismos também nós apresentamos um plano de ação como é que você pode avançar mais ainda de todas essas questões então lá no relatório no plano de ação nós apresentamos um ganho estimado de eficiência energética com a implementação dessas medidas um cronograma uma análise custo-benefício um mecanismo de AMV e também uma proposta de usar a ISO 500001 eu não vou falar em todos aqui porque o tempo já está terminando mas o plano de fundo é você separar os novos mecanismos em ações de impacto e ações estruturantes como vocês estão vendo aí algumas ações como o sistema integrado de informações e eficiência energética digital ela pode num primeiro momento não gerar ganhos de economia de energia mas é uma ação estruturante importante para que você possa depois atuar e ter ganhos relevantes e alguns outros mecanismos como os leilões a etiquetagem os níveis mínimos e esses instrumentos institucionais eles são ação de impacto são todas ações de impacto porque uma vez implementado eles logo em seguida efetivamente vão gerar essa economia pegar no plano decenal nós fizemos também uma previsão uma estimativa desses ganhos ao longo do tempo e nós nos baseamos em alguns casos que já temos de economia de energia de alguns cases implementados e aí nós fizemos sendo até um pouco conservadores uma estimativa desses ganhos e foram feitos através de três cenários um cenário tendencial um otimista e um pessimista então isso aqui é uma parte daquele primeiro slide que eu apresentei lá atrás no início dessa apresentação onde aqui agora é apenas do setor de saneamento são os programas e as políticas vigentes e novos mecanismos e em alguns casos como eu falei nós somos bem conservadores como esse sistema integrado que vocês estão vendo a eficiência energética digital que está mais à direita aí do slide a gente colocou não considerado porque nós achamos como eu falei que essas ações no primeiro momento não geram economia então nessa tendência nós não consideramos esses ganhos ok? Bem, então outros itens também foram abordados no relatório que vocês vão ter acesso depois os demais itens como eu já falei e basicamente é isso que nós gostaríamos de trazer aqui dar adeço de novo a oportunidade e a paciência de vocês estamos aí à disposição se houver alguma pergunta algum comentário muito obrigado é isso aí é isso aí Obrigado.